Olá, aqui quem fala é o Nick e no vídeo a seguir nós estaremos lendo um texto que foi retirado do livro As Raízes Ocultas do Nazismo, do historiador inglês Nicholas Godric Clark. Nesse texto, Nicholas Clark estará comentando sobre um ensaio escrito por Lanz von Liebenfels intitulado A História da Areosofia. Neste ensaio, Lanz busca expressar as origens da tradição areosófica e seu desenvolvimento histórico até os dias atuais. Fiquem com o vídeo. Entre janeiro de 1929 e junho de 1930, um longo ensaio de Lanz von Liebenfels apareceu em forma de série na Revista para a Reforma Intelectual e Científica. O artigo A História da Areosofia pretendia traçar a história da religião racial areosófica e seus oponentes desde os primeiros tempos até o presente. Este relato fornece um relato gráfico na concepção neomaniqueia de mundo de Lanz, na medida em que ele tentou identificar todos os agentes históricos como estando dentro de um ou de outro de dois campos escatológicos, trabalhando respectivamente para o bem ou para o mal, luz e escuridão, ordem e caos. De acordo com Lanz, os primeiros ancestrais registrados da atual raça Ario-Heroica foram os Atlantes, que viveram em um continente situado na parte norte do Oceano Atlântico. Eles eram supostamente descendentes do divino original Teozoa, com órgãos sensoriais eletromagnéticos e poderes sobre-humanos. Inundações catastróficas eventualmente submergiram seu continente em cerca de 8 mil anos antes de Cristo e os Atlantes migraram para o leste em dois grupos. Os Atlantes do Norte fluíram para as Ilhas Britânicas, Escandinávia e Norte da Europa, enquanto os Atlantes do Sul migraram para a África Ocidental, para Egito e Babilônia, onde fundaram as antigas civilizações do Oriente Próximo. O culto areosófico foi assim introduzido na Ásia, onde os cultos idólatras da miscigenação haviam florescido. Dizem que os estudiosos e sacerdotes de todo o mundo vieram aqui para estudar os antigos papiros dos Atlantes do Sul. Aqui o Antigo Testamento, texto areosófico fundamental, foi editado a partir das crônicas espalhadas descobertas na Palestina, um colégio de reis sacerdotes ligados à biblioteca espalhou a gnose racista através de missionários até a China. Todo o mundo helinístico deveria, portanto, estar familiarizado com a areosofia antes do advento de Cristo Fraugia. A vinda de Fraugia e seu estabelecimento da igreja desencadeou. Assim se manteve uma nova onda de atividade missionária areosófica no mundo inteiro. Os alemães entraram na tradição areosófica como resultado das atividades missionárias de Úfilas. Úfilas traduziu a Bíblia para a língua gótica e levou o Evangelho às tribos germânicas que se estabeleceram na Península Balcânica e além do Rio Danúbio. Ele tinha também sido partidário da heresia ariana, assim chamada em homenagem ao teólogo Ário de Alexandria. Lanz afirmou que Úfilas havia realmente pregado a religião racial ariana para as tribos germânicas. A supressão da heresia ariana foi interpretada como uma vitória para aqueles devotados aos cultos das bestas. Lanz acusou furiosamente esses pagãos de desfigurar o famoso código da Bíblia gótica. Como a maioria de suas passagens racistas havia sido extirpada, os alemães foram autorizados a negligenciar essas estritas observâncias eugênicas que teriam garantido sua transformação em homens deuses. Lanz escreveu cinco números de cartas de Lucerna sobre os escritos supostamente suprimidos de Úfilas, juntamente com um léxico que forneceu uma chave para o significado oculto de seu texto sobrevivente. Apesar da supressão da heresia ariana e do fracasso dos gudos em realizar a parousia racial dentro de seu extenso império do século VI, a Ariosofia foi fomentada por novos agentes históricos. Lanz identificou o renascimento da Ariosofia na tradição monástica da Europa medieval. Lanz considerava a Ordem Beneditina como um renascimento dos antigos colégios arianos dos reis sacerdotes, dedicados à pregação da agnose racista e os organizados em princípios hierárquicos. Ele escreveu cinco estudos sobre a inspiração oriosófica dos beneditinos. Depois de identificar as ordens monásticas reformadas como agentes da Ariosofia, Lanz traçou essa herança espiritual para a Ordem de Cister. Lanz celebrou esta Ordem em seu famoso líder, São Bernardo de Clarival, como a principal força por trás da Ariosofia na Idade Média. Por causa de suas estreitas ligações com a Ordem Cistercense, a Ordem Militar dos Cavaleiros Templários foi considerada por Lanz como a Guarda Armada da Ariosofia. Seu governo havia sido proposto por São Bernardo, que escreveu uma humilde louvor, The Laud Novae Militai, de 1132, e pregou a Segunda Cruzada em 1146. De acordo com Lanz, os templários estavam tentando conter a maré de raças inferiores do Oriente Próximo, e assim fornecer um baluarde de pureza racial no flanco oriental da cristandade ariana. Se os esforços foram paralelos no oeste pelas ordens militares de Calatrava, Alcatara e Avis, formadas em meados do século XII para combater os mouros na Espanha. Lanz invocou a luta das ordens militares medievais contra os poderes pagãos como uma legitimização da sua própria cruzada contra o populismo, a democracia e o bolchevismo do século XX. Com imaginação gráfica, Lanz evocou um mapa ideológico do mundo do século XIII ao XVII. Dentro do círculo cada vez mais apertado, formado pelas potências islâmicas do norte da África, do Oriente Médio e, eventualmente, dos Balcas, e as hordas mongóis amorfas das estepes, estava o domínio ario-cristão em Apuros. A constante ofensiva dos povos devotados aos cultos das bestas e a ameaça de destruição da supremacia racial europeia exigiram as cruzadas das ordens militares. Assim, a cristandade medieval foi concebida como um mosteiro marcial de virtude aristocrática e racial de onde cavalgavam cavaleiros-monges armados para romper o cerco vicioso dos inferiores agressivos. Essas imagens alimentaram a visão de Lanz de uma cruzada moderna contra a emancipação política das massas através da democracia parlamentar e da revolução socialista. A Idade Média representou a Idade de Ouro da Ariosofia para Lanz. Um mundo de cavaleiros ousados, monges piedosos, castelos magníficos, belos mosteiros foi sustentado pelo culto racista cavaleirisco, das ordens religiosas e militares. A religião deste período era, não uma religião da humanidade ínspida, mas uma religião de culto racial extremamente aristocrática e areocrática e uma organização científica, política e econômica áustera que abrange todos os povos areo-heróicos. Essa religião exterminou impiedosamente a subhumanidade ou então a manteve caridosamente dentro dos limites da escravidão e da servidão ou de guetos. Lanz considerou a Semana Cósmica uma subdivisão do ano platônico de 480 a ordens. A cultura do período foi descrito como o último magnífico e fascinante florescimento da religião, arte e ciência ário-heróica. A supressão dos templários, em 1308, assinalou o fim desta era e a ascensão dos inferiores raciais. Doravante, a Europa testemunhou o lento declínio de suas realizações raciais, culturais e políticas. O crescimento das cidades, a expansão do capitalismo e a criação de uma classe trabalhadora industrial levaram ao colapso dos princípios aristocráticos e à estrita manutenção de pureza racial. O cristianismo foi pervertido em uma doutrina altruísta sentimental que ensinava que todos os homens eram iguais e que o homem deveria amar o próximo independentemente de sua raça. Durante a Semana Cósmica, de 1210 a 1920, a Europa foi submetida a um processo de degradação culminando nas enormidades do bolchevismo e sua proclamação aberta de um governo pelas massas. Lanz foi obrigado a traçar uma herança secreta tipicamente listina para seu relato da tradição areosófica pós-medieval. Ele afirmou que a areosofia sobreviveu devido a uma cultura subterrânea de várias ordens espirituais e místicos geniais. O primeiro elo dessa herança enigmática foi a Ordem de Cristo, fundada em 1319 pelo rei de Portugal. Esta ordem foi uma organização sucessora dos Templários em Portugal e desempenhou um papel importante nas viagens de descobertas portuguesas. Henrique, o navegador, que nasceu em 1394 até 1460, que patrocinou as viagens que levaram às descobertas dos Açores, Madeira e Noroeste da África, foi um grão mestre da ordem. Seus navios navegavam sobre a bandeira da ordem, que trazia a cruz heráldica vermelha dos Templários. A posterior colonização da Angola, a circunavegação do Cabo da Boa Esperança e a descoberta da passagem para a Índia estiveram também associadas ao padroado da ordem, parcialmente secularizava em 1496. As antigas ordens militares da Reconquista, a Ordem de Aviso em Portugal e as ordens da Calatrava e Alcântara na Espanha também foram secularizadas no início do século XVI. A sobrevivência dessas ordens militares medievais e seu envolvimento com a expansão dos interesses europeus atraíram Lanz em sua busca por agentes areosóficos. Ele alegou que suas origens cistercenses e conquistas coloniais os identificavam como um instrumento secreto de uma cruzada areosófica pós-medieval mundial. Lanz atribuiu todo o colonialismo português e espanhol aos navios que navegavam sob a Cruz Vermelha dos Templários. As frotas das ordens cavaleirescas descobriram e conquistaram um mundo totalmente novo. Um império universal sobre a liderança dos cavaleiros de Cristo e dos cavaleiros de Calatrava. A bandeira dos cavaleiros de Cristo voou orgulhosamente sobre todos os mares, a bandeira com a cruz da Cavalaria Vermelha dos Templários. Havia milhares de casas pertencentes aos cavaleiros cistercenses espanhóis e portugueses nos mais diversos países. Lanz também identificou as duas casas de Habsburgo da Espanha e da Áustria como os agentes enigmáticos de um novo império areosófico, que abarcava tanto as possessões espanholas na América Central e do Sul quanto a área central da Europa Central, sob os imperadores Frederico IV, Maximiliano I, os últimos areosilfistas do trono imperial e Carlos V no início do século XVI. Depois que os espanhóis garantiram o novo mundo, restava expandir a influência areosófica dos Habsburgos no Oriente. Lanz afirmou que esse era o verdadeiro objetivo dos planos de Carlos para uma nova cruzada contra os turcos, que a ajuda nas ordens hispano-portuguesas e dos cavaleiros malteses de São João. Ele acreditava que este projeto foi vítima das maquinações demoníacas dos judeus e luteranos que desejavam sufocar o renascimento areosófico. A mortalidade de todas as instituições e impérios humanos frustou a tentativa de Lanz de postular a tradição areosófica duradoura e visível na história. Seus relatos espúrios sobre as ordens monásticas e militares, as viagens portuguesas de descobrimento e o imperialismo espanhol e austríaco, que procuravam fundir empreendimentos históricos distintos em um movimento de inspiração e ambições únicas não podiam suportar o escrutínio da crítica informada. Lanz voltou-se para elementos sociais mais marginais em sua busca por um agente irrefutável da gnose areosófica através dos tempos. Ele postumou uma tradição areosófica subterrânea de místicos, românticos e ocultistas. Na Idade Média, essa tradição mística ario-cristã incluía os seguintes No início do período moderno, esses místicos foram sucedidos por pietistas famosos, incluindo Jakob Ruma, Angelus Cicelysus, Nikolau von Zinszendorf e Emmanuel Sündenborg. Após o Iluminismo, a lista de iniciados areosóficos de Lanz incluía pensadores românticos e ocultistas do século XIX, incluindo J.B. Kernen, o maçom místico, Carl von Reichbach, o investigador vienense do magnetismo animal, e os ocultistas franceses Eliphas Levy, Josephine Paladin, Gerald Skausi, Eduard Schur e os teósofos Helena Blavatsky, Franz Hartmann, Annie Besant e Charles Webster, Lennbiter. A tradição finalmente levou a Guido von Liszt, Rudolf John Gorsleben e o mitólogo de uma atlantidariana, Carl George Scharst e Hermann Wiedland. Esse evidente declínio na siminância histórica e no calibre intelectual dos iniciados areosóficos foi um corolário lógico da rejeição de Lanz à era moderna e suas realizações. Porque ele não podia se identificar com nenhuma tradição cultural de status estabelecido no presente, ele poderia rendivicar apenas um pequeno grupo de sectários como os únicos representantes da antiga religião universal. Como Liszt havia descoberto em sua busca de antecedentes teológicos, era relativamente mais fácil recrutar iniciados do passado distante, mas a tarefa era muito mais difícil em uma época caracterizada como sujeita à escuridão, ao mau uso e ilusão. Como os gnósticos da antiguidade, os areosofistas só podiam pretender carregar uma centelha de divindade em meio do caos.